O Céu de Campo Grande Ficou mais bonito com o grandioso espetáculo da Esquadrilha da Fumaça Em manobras arriscadas, eles fazem belas piruetas Com um plano de fundo fascinante, foi apresentada uma habilidade incrível de pilotar os aviões As acrobacias são ilimitadas, como o DNA com duas voltas Cruzamento duplo Split E o familiar Coração O Céu de Campo Grande 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 O Céu de Campo Grande